Eita, o tamanho dela? Que lindo, que lindo, que lindo Tô filmando Abaixou aí, ó Olha, não dá nem pra ver ela, olha Cadê essa criatura? Tô vendo mais não Olha ela ali, olha ela ali, ó Agora vamos, tá louco, é? Então Olha que lindo Nossa, nossa, olha Bonita demais Olha só Tu Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só